Oi galera, tudo bem? Meu nome é Isabela, filha do Moisés, o canal Avelina 4x4 E hoje meu pai vai fazer um vídeo viajando com a Avelina lá pro Lago Curumbrá pra encontrar o tio Leandro Então acompanha aí que tem muita coisa pela frente Beijão! Fala galera! É isso aí, ó, conforme minha filha falou Já tô aqui no posto Tô aqui enchendo o tanque Já tô aqui na BR-060 Que vai pra Brasília E vocês vão acompanhando aí que Vamos ali no lago encontrar meus amigos de muitos anos Leandro, Baiano, Rafael Antigo Rafael, da dupla Léo Barros e Rafael Irmãos meus há muitos anos E nós tamo indo de Belinão lá encontrar com eles No rancho do Leandro lá Vai ser top É isso aí galera, ó Já percorremos aí quase 100 quilômetros Chegamos numa cidadezinha aqui chamada Abadiânia Nós entramos à direita sentido Lago de Curumbrá Se eu não me engano é o Curumbrá 4 Daqui um pouquinho a gente tá chegando lá Vamos ver aqui os baianinhos lá que eu não vejo há muito tempo Saudade demais deles Vamos ver aqui os baianinhos lá 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 Aí galera Belinão, chegou belezinha Rodamos já 110 quilômetros, 120 quilômetros No total Nós chegamos aqui na beira do Lago Curumbrá Olha aí, coisa linda Show de bola, hein Bonito demais É isso aí Belinão Seu habitat natural Aí galera, ó Cheguei aqui Esse aqui é o baiano Pra quem não conhece O famoso Leandro Baiano, a primeira baiana é seu Seu cuecão, outra cueca É isso aí galera, ó Chegamos aqui Vamos dar um rolezinho aqui de barco E montar naquela moto de água ali Vamos ver o que vai dar Aquele negócio ali Não sei Se abasteceu o jet Está abastecido Está aqui as metade fora Hoje em dia as gasolinas É só branca, né Olha que você vê É a mesma coisa de álcool O que é mesmo Esse aqui é o Rafaelzinho Opa Juninho Moça, olha aqui Juninho, está aqui no foco Vira de lado, Juninho Deixa eu virar aí Espera aí É isso aí galera Vamos aqui buscar agora Um copo aqui no rancho Olha o rancho lá Aquele lá tomou banho de gasolina Olha o jeito que ele está lá Baiano, levou um som Não sei Olha o bombom Leva lá, ó A caixinha lá Acho que não levou não Ah não, lá tem Lá tem Certeza? Vamos levar Lá tem Leva, põe dentro do carro aqui Lá nós pergunta se tem Se não tiver, não precisa voltar Verdade É isso aí galera Belininha está ali Olha lá Chegou, beleza Ó, que beleza Belininha está ali Bora, bora pro lago Que é eu né Baiano E aí Baiano Que é eu né Negray Isso aí é profissional Pensa num bicho bonito Rapaz, ó Profissional Isso aqui ó Pensa num homem que toca viola Hoje à noite vocês vão ver Só uma palhinha né Baiano Você vai dar Porque o show está caro Eu queria ser a cama que ela deita Eu queria ser seu primeiro amor Lasqueira Desce mais uma Nasci de novo galera Nasci de novo Nasci de novo meu povo E aí Junão Vamos embora Vamos embora Vamos embora Mesmo outro rosto bonito Me faz te esquecer Mesmo o sabor de outra boca Te substitui Oi Baiano Liga, mete o pau Desativa aí Tá rápido Heinz galera Olha lá Bora Moisés Bora Moisés 100 120 E o Paulista dá uma merda E aí E aí E aí E aí E aí É, depois de Sair do lago Tomar um caldinho Xambari Xambari, ó Xambarizinho, né Que isso, hein, Mariano Tá doido Olha aí Bora, vamos ver se os caras afirmam Parece que os caras chegam meio triste, ué E foi? Não, triste? Olha aí a tristeza Ai, ai, ai Melhorar se os trem no minuto Vem, não deve manhã beber Como que os trem é a vida que eu tô chegando Galera, chegou na parte boa do negócio aqui Só tô achando bom Porque meu amigo Leandro não tá tomando nenhum Meu amigo Eu tomei a porra do bicarbonato Ainda tinha queimação Não, então você tem que tomar um negócio vermelho desse aqui Que você fica bom Não sei se tem que ter queimação, acredito Tem que botar pra... Tem que botar na... Na geladeira, você vê Agora Com vocês Rafael Vez em quando Ela faz amor comigo Iê-há E nessas idas e voltas da minha saudade É isso aí, galera Segundona braba Tamo finalizando aqui Nossa Nosso final de semana É isso aí Deixa eu fazer uma entrevista com esse cara aqui E aí, Júnior Final de semana foi bom? Foi bom Marcar agora Trazer os lambari pra pegar os peixes, né, nego? Não Durante a semana, né? Durante a semana Que não tem nenhum barco Não tem nenhum barco Andando no lago É bom Trazer uma roupa de mergulho também Pronto É isso aí, galera Foi top Nós vamos vir agora Durante a semana Pra pegar os tucunaré Olha aí Os caras não estão querendo ir embora não, galera Segunda-feira Segunda-feira Cinco horas da tarde Nós só vamos embora Porque o Rafael quer ir embora Nós só vamos embora Porque o cara ali quer ir embora Senão nós vamos ir embora só amanhã É, o senhor não quer ir não Eu preciso ir Eu preciso também É que eu quero Porque eu queria ficar aqui Mas teve bom Nós vamos vir Depois nós vamos marcar de mim Durante a semana Pra pegar os tucunaré É isso aí, galera Estamos finalizando o vídeo A hora que chegar em Goiânia Eu mostro pra vocês Se a Belinona veio e voltou Vamos torcer, né Pra chegar dessa vez Ela chegar em Goiânia Sem dar nenhum pepino Vai acompanhando aí Que ainda tem um chão Pra nós andar Chegou a parte boa Que é arrancar motor de canoa A parte da elétrica dele Não tá funcionando não, né, Júnior? A bateria não tá funcionando A bateria que tá ruim Pessoal, tô finalizando o vídeo Aqui na casa Os caras tão fazendo Um quilinho ali Que já acabou de almoçar Eu vou saindo na frente Porque os caras Tudo com ar-condicionado E eu no Belinão, né Então eu vou sair 10 minutos antes Pra mim não pegar a poeira É isso aí, galera Abriu o portão do condomínio ali Liguei o ar-condicionado Galera tá ficando aí Vou sair na frente Vamos ver se pega Dois, três Bateu três vezes É isso aí É três bombada Chama na partida Vamos com Deus Aí galera Tamo na estrada aqui 54 reais 14 litros de etanol E eu coloquei 5 litros De Coloquei 5 litros de gasolina 100 Lá é 110 Nós já rodamos Nós rodamos Já Quase Nós rodamos 200 quilômetros Então é 14 com 5 Ela fez 10, galera Fazendo 10 Por enquanto Tá bom demais, né Bora Bateu 分c Imaginamos Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.